Olá, gente! Mais uma receita, tá? Receita não. Dica caseira, de limpeza, tá? Para a gente limpar o nosso vaso sanitário. Eu, às vezes, não mostro meu vaso porque, como a minha casa já é um pouco antiga, então o vaso sanitário dela é cinza. Mas, mesmo assim, eu vou... não hoje, não sei, vou ver agora. E vou mostrar a vocês que tira realmente a sujeira. E não só a sujeira do vaso sanitário, não, tá, gente? Também os rejuntes, tira o mau cheiro, se você colocar isso, é como se fosse um gel que você coloca na borda do vaso sanitário. E aí, então, ele provoca, né, aquele... solta aquele aroma gostoso, tá bom? Então, são 250 ml de cloro ou água sanitária, que é preferível o cloro ativo, tá? Mas, se não tiver, pode ser. 250 ml de detergente, que nós vamos colocar agora, certo? Ó, aqui a água sanitária. Nossa, se eu quisesse ser certeira, não seria tanto, gente. Então, pra não ficar só nessa misturinha aqui, nesse cheirinho, nesse gelzinho assim, você pode colocar bactericida que você quiser. Eu tenho lavanda, eu tenho o campestre, eu tenho o próprio pinho, tá? Mas, como eu coloquei o detergente verde, não importa, tá, gente, a cor do detergente, certo? Não importa. Não importa mesmo. Então, aqui você pode colocar de 50 a 100 ml, pra poder perfumar de acordo com a sua vontade, tá? Apesar desse campestre aqui ser tão fracinho, verdinho dele, mas vai combinar com o meu, tá? Aqui, ó. Que cheiro maravilhoso. Um gel mesmo. Eu chamo gel, porque eu coloco, pego isso aqui, ó, e vou jogando lá no cantinho, aonde a gente toma banho, fica aquele cantinho lá no box, na banheira, entendeu? Eu coloco, costumo colocar... Gente, eu tenho pânico de lacraia, então eu ponho justamente pra não surgir, tá? Aí você pode colocar num vasilhame desse, que depois você pode tá borrifando, espirrando, ou se você não tiver, se não couber, como a gente colocou uns 50 ml a mais, você coloca num vidro de álcool e você faz furinhos aqui. É só você aquecer o prego no fogo, não vai pegar na mão, né, gente? Você vai pegar um alicatezinho, vai aquecer o prego e vai fazer os furinhos aqui e depois só lá espirrar, tá? Ou se tiver um borrifador, melhor. Mas eu acho que assim, você fazendo assim, fica até melhor pra você atingir o lugar, porque o borrifador, ele vai espalhar e assim você vai levar diretamente ao local correto, tá? Eu vou colocar aqui dentro. Vocês vão ver só a cair, eu vou levantar um pouquinho. Pra vocês... Perdão. Aqui eu realmente tô colocando. Então são dicas, eu vou estar trazendo agora bastante dicas. Dicas de limpeza. Ó, tá vendo aqui? E aí você já pode deixar logo no banheiro. Você não precisa ter trabalho, você... Gente, coloca uma etiqueta, tá? Coloca a etiqueta, porque eu sou mestra em esquecer de colocar a etiqueta. Depois eu fico abrindo tudo e cheirando tudo pra saber. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Então não façam isso, tá? Coloca a etiqueta de imediato, tá? De imediato vocês coloquem a etiqueta. Pra que vocês não venham esquecer. Porque é tudo muito parecido. Limpa vidro, limpa não sei o que. Limpa armário, limpa geladeira, limpa fogão. Né? Não é assim? Então, gente... Muito obrigada. E um beijo bem grande pra vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês. E e aí? Deus abençoe vocês.